Imagine a seguinte situação, você está andando na rua, aí você quer cortar o caminho, aí você entra em um beco escuro, ou então você está andando até mesmo na própria rua, e aí, por exemplo, tanto andando na rua quanto nesse beco, do nada você desmaia, aí você acorda, no local, no local, caramba, você é burro cara, que loucura, no local totalmente diferente, estranho, com paredes amarelas, paredes mofadas, um cheiro horrível, aí você pega e decide explorar, você começa a andar, você vê uma janela, olha pela janela, tem vários e vários andares, tanto para baixo, quanto para frente, quanto para cima, e para os lados também, você decide andar mais um pouco, e começa a achar criaturas estranhas, há relatos de pessoas que vão para esses locais, e voltam perfeitamente bem, há relatos de pessoas que vão para esse local, e não querem voltar nunca mais, pois elas ficaram completamente lelé da cuca, mas por que? O que será que tem nesse local, que deixa isso tão ruim? Esse local, meus amigos, se chama Backrooms, sim, é a nova modalidade de creepypasta que está tendo agora na internet, vários canais estão postando isso aí a respeito disso, as Backrooms, e é claro que aqui no Mini World não podia ser diferente, né, e é um mapa desse jeito que a gente vai jogar hoje, pessoal, um mapa feito pelo carinha HeitorPlay08, o ID dele é 70368700, beleza? A gente vai jogar o mapa dele hoje, o mapa das Backrooms, será que a gente vai sobreviver? Será que a gente vai ficar maluco da cabeça? É claro! Não tem como saber se a gente não jogar, então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar esse mapa, mas antes da gente começar, pessoal, já quero pedir demais para você, que se você ainda não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve, deixa seu like, e ative seu sininho de notificações aí, beleza? Para que sempre que serve de novo, você seja notificado. Bom, bora para o vídeo, né? Mas não é tanto vocês aí não. Será que esse mapa vai ser tão assustador quanto as Backrooms em si são? Também não sei. Graças a Deus eu nunca fui para uma Backroom na minha vida, e nem gostaria de ir. E nem eu. Tá, a gente já começa bem, já começa com a M1 Garand na mão, galera. Porra! Tá, M1 Garand com uma metralhadora, beleza. O que? O botão direito do mouse a gente dá isso aqui, provavelmente isso aqui é um empurrão. Tá, escudo do escorpião, vamos pegar e levar. Erro, erro, erro. Eita, preula! Tá, beleza. Eu caí aqui. Sabia, não? Então, resumindo. E nenhuma das Backrooms, das histórias que tem no YouTube, nenhuma delas você ganha uma arma desse jeito aqui para te ajudar, não. Então se essa daqui, eu ganhei uma arma, então a gente está bem privilegiado. Ele está bem privilegiado e agora, ó, vem qualquer bicho agora que ela vai meter o tiro e o baço nele. É isso aí. É mentira! Musiquinha até animada. Beleza, galera. Eu tirei a música aqui, para não dar nenhum B.O. aqui no vídeo. É. Para cá não é para a gente vir. Para cá também está tudo escuro. Provavelmente vai ser para a gente vir por aqui assim. Engraçado que ali em cima tem um tempo de criação que não para de contar. Será que esse tempo de criação que está ali em cima é o tempo que a gente está vivo aqui no jogo? Carpezinho! Vamos ver quanto tempo de onde a gente vai ficar aqui. Tá, ali tinha uma seta, aqui tem mais três. Don't move, stay seal. Não se mova. Fique seal. Não sei o que é ficar seal não, mas... Tá bom, né? Eita, 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 eita. A mãozona ali. Que caramba que é aquilo ali? Porque eu que não vou olhar para mim e saber o que é. Mete o tiro. Mete o tirambaço. Matou! Está uma alavanca aqui. O que é isso aqui, Zerá? Vou abrir aqui. Aqui assim. Opa. Opa. O jogo está travando mais do que tudo. Está alagando um pouco. Para onde que a gente está vindo aqui, gente? Sai de uma sala das backroom para vir para outra totalmente diferente. Uma sala cheia de corredor cinza. Que não para de travar um minuto. Dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. Tá, aqui tem outra backroom. Tá, a continuação é para cá provavelmente, pessoal. Porém, pelo que eu vi, tem um corredor... Um outro corredor amarelo ali, ali, antes daquela porta. Deixa eu ir ver o que é que tem nele. Porque se tiver alguma coisa interessante lá, compensa a gente pegar, né? Vai aqui, né? Acho que só tinha aquele diabo preto lá mesmo. Parecendo um Cinehead bugadaço. Nossa, galera do céu. Tá bem, bem, bem fiel aos vídeos de backrooms que tem na internet. Bem fiel mesmo. Uma sala em seguida da outra. Uma sala que tem um buraco que te leva para outro lugar. Tudo errado. Agora eu não sei para onde eu vou. Quer saber? Vamos voltar lá naquela porta. Lá? Vamos ver o que tem naquela porta. Vamos ver o que tem naquele outro lado lá, galera. Corredorzinhos estreitos. Por sorte, ainda não achei bicho nenhum aqui. É. Acho que aqui a gente está dando em looping mesmo. Aqui literalmente não tem aonde ir não. Que merda, hein? Então o caminho certo era aquele lá mesmo. Então vamos voltar para lá então. Meu Deus, vou ficar que tem um palhaço andando para lá e para cá aqui nesse mapa aqui sem sair do rumo. Estou até vendo. Fazer o quê? Tá, então, querendo ou não, parece que o caminho certo é vindo para cá. Provavelmente a gente tem que entrar naquele buraco que tem no chão ali. Então vamos entrar no buraco. Essa frase foi muito errada, velho. Na moral. Boiola. Tá, aqui tem um espacinho mais apertadinho. Literalmente apertado. Não é eu que sou gigante não, viu, galera. É o espaço que está apertado mesmo. Só dois blocos de altura. Aqui tem claustrofobia. Opa, opa, opa. Outro tinhoso ali, ó. Às vezes não. Ah, não. Isso aqui não é o tinhoso não. Isso aqui é o criador. Interessante. Isso aqui é para pegar e comprar coisa para o jogo. Legal. E eu metendo o tiro. Achei que era bicho. Aqui é o mato. Ai, que burrinho. Ó, galera. Um buracão aqui. Buraco do job. Será que a gente acerta aquele parkour ali? Não. Vamos ver. Acertei. Milagre. Achei que eu ia me lascar bonito ali. Tá. Aqui tem uma sala cheia de baú. Peguei isso aqui. Não sei para que é isso aqui, não. Aqui tem uma cacetada de baú. Eu que não vou ficar olhando baú por baú aqui. Porque provavelmente não vai ter merda nenhuma nesses baús. Mentira. Tá. Aqui tem uma alavanca. Será que dá para a gente pegar isso aqui? Não. Aqui é para a gente. A gente precisa de uma alavanca para botar aqui, galera. Será que esse sem vergonha botou uma alavanca dentro de algum desses baús aqui? Só para me fazer. É. Botou uma alavanca aqui sim. E eu não ia olhar. Faz que eu me lasco bonito aqui agora. Tá. Aqui provavelmente é um elevador. Mas não vamos para cá por enquanto não. Tem um portal ali. Vamos entrar nesse portal aqui para ver para onde a gente vai parar. Fantasma do Vais. Vai cagar. Não sei o que é isso aqui não. Então. Só vamos embora. É. O que tem que fazer que será agora? Melhor você perguntar lá no Poço Pirando. É, galera. Acho eu que aqui agora não dá para fazer nada. Que merda, hein. Será que a gente não podia ter tirado isso aqui dali? Vamos botar de volta. Não. Não tem nada a ver não. Bom, galera. É. Se eu disser com vocês. O mapa está bonito. Está bem feito. Não vou mentir para vocês não. Gostei muito do mapa. Mas assim. Está muito curto. Então assim. Ao criador do mapa. Se ele estiver assistindo isso aí. Adorei o mapa. Curti bastante o mapa. Só que eu acho que você precisa aumentar ele mais. Sabe? Você precisa deixar ele um pouco maior. Ou se ele tiver continuação aqui. Você deixa aí nos comentários aí. Me falando qual que é a continuação disso aqui. Porque eu sinceramente não faço a menor ideia de como é que vai continuar isso aqui. Beleza? Mas enfim. Gostei do mapa. Vamos para o outro mapa ali então, pessoal. Um jogo que querendo ou não. Fez muito sucesso aí. Nesse ano de 2022. Foi o jogo Amanda The Adventure. Inclusive. Eu tenho até uma gameplay desse jogo gravado no PC. Porém. Eu não postei. Pretendo postar? Pretendo. Mas eu não vou postar se vocês aí não apoiarem. Então. Se vocês quiserem ver a minha reação jogando esse jogo. O blelé da cuca. Deixem nos comentários aí. Que aí eu posto o vídeo aí para vocês. Com o sucesso do jogo Amanda The Adventure. É óbvio que tinha que ter o mapa da Amanda The Adventure aqui no Mini World. Certo? E é o que aconteceu. Nosso querido criador Easy Jolly. Cujo o ID é 42, 73, 82, 35. Criou o mapa da Amanda The Adventure. Então. Bora dar uma conferida aqui pessoal. Para a gente ver como que ficou. Tá. Amanda The Adventure. É como tirar essa música desse mapa. Não. Não tem como. Então a gente vai ter que ficar jogando mapa com essa música tenebrosa aí de fundo galera. Sinto muito. Eita. Só cheguei perto do negócio e não vi nada aí. Não, 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 não. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Não, 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 não. Pera lá pô. Não. Por favor. Pelo amor de Deus. Só cheguei perto da cadeira e já foi direto no negócio. Caramba. Deixa eu acabar de explorar primeiro o mapa em si. Caralho. Eu sei que ali é o lugar certo de ir, mas deixa que eu acabo de explorar o mapa, cacete. Criador. Então o criador, né, que é o Easy Jolly. Porra, não sabia. Characters. Os caracteres. Uli do episódio 1. Uli do episódio 2. Amanda do Tinho Oso. Episódio 3. Esse bicho do satanás aqui que eu não sei o que é. Butcher. Amanda do episódio 1. Amanda, episódio 2 e 3. Amanda, episódio 1 e 2. Bom. Mais opções. Em breve. Bom. Então praticamente não tem muito o que fazer aqui. Uli Secret. Segredo do Uli. Só vamos jogar. Olá. Sou Amanda. E eu sou o Uli. E eu adoro maçã. Você gosta de maçã? A gente pode responder sim ou não. Vou responder que não. Tá. Aí o Uli falou. Eu sou alérgico a maçãs. E aí a Amanda. Sem problemas. Você não pode ter medo de experimentar coisas novas. O cara é alérgico a maçã e ela quer que ele experimente a maçã. Beleza. Café fina, senhora. Aí o que ele tá falando? Mas a gente não está vendo a loja. Você está vendo a loja? Tá. Aqui a gente tem que mostrar onde é que tá a loja. Como é que a gente seleciona essa loja? Será? Ah, galera. Não sei. Como é que a gente vai selecionar a loja? Caralho. Ah, tá. Está certo. Vamos lá. Bastou clicar e entrar. Estamos na loja. Tá. Isso aqui eu não entendi. Peraí. Ei, olhe. Estão as maçãs. Você pode dizer maçã? Vou dizer outra coisa. Cacete. Vou pensar isso aqui. Galera. Acabou parando de gravar aqui. Mas. O que que aconteceu? Apareceu ali. Errado. Errado. E ela falando. E ela me falou de novo. Diga maçã. Então eu vou digitar outra coisa aqui. Vou digitar. Bosta. Diga maçã. Diga maçã. Vou pôr erro. Diga maçã. Ela só vai ficar falando diga maçã. Eu não tô vendo ela virar altinhoso nem nada. Só tá mexendo ali. Parecendo que ela tá com mal de parques. Olha lá. Com mal de parques, essa coitada. Então vamos colocar aqui. Apple. Vai. Está correto. Está correto. Agora podemos fazer uma torta de maçã. Tá. Agora a gente foi pra segunda fita. Ei você. Ok. Nós não temos muito tempo. Mas. Everything seria tudo. Mas eu não sei nesse sentido aqui o que seria. Enfim. Aqui ele tá falando assim. Você não dê. E aí. E aí corta pra ela de novo. Olá pessoal. Eu sou Amanda. E eu sou Uli. He he. Hoje estamos indo comprar carne para a vovó. Aí o Uli. Mas a vovó não é vegetariana. Essa Amanda é psicopata da cabeça galera. A senhora é uma assassina. Aquela tá perguntando tipo assim. Você sabe onde fica o açougue? Butcher Shop é açougue. Provavelmente seria ali naquele trem vermelho esquisito ali. Mas eu não vou pra ali não. Eu vou pra cá. É aqui não é Amanda? Não. Então seria aqui. É aqui mesmo. Isso aí. Vamos lá. Olá sogueiro. Você pode falar pra sogueiro o que a gente precisa? Não. Como eu já percebi que aqui por mais que você digite tudo errado. Ela só vai ficar toda hora falando pra você digitar a coisa certa. Então a gente vai ter que digitar o que a gente realmente quer aqui. No caso é carne. Carne em inglês é meat. Sim. Está certo. Tá. E do nada aparece o Uli. No. Maconhado e drogado. Tá. Do nada apareceu o Uli com a cara de retardado mental. Vai aparecer aqui ó. Está escuro. Vamos pra casa. Vê que eu entendi por mais que você responda tudo errado. Não vai acontecer nada demais. Então só vamos vir aqui ó. Let's go home. Beleza. Bata na porta. Olá. Vamos escrever qualquer coisa aqui. Escrever uma coisa aleatória aqui. Eita. Caramba velho. Deu um pulo aqui da cadeira. Você está doido. Vai cagão. Olha que trem bizarro galera. Ficou bem, bem, bem fiel ao jogo original. Tá. Creator. Ficou bem, 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 bem fiel ao jogo. Mas, do meu ponto de vista que o Easy Jolly ele podia melhorar é o seguinte. Ficaria mais fiel ainda ao jogo se o Easy Jolly conseguisse fazer, por exemplo. Quando você responder uma pergunta errada. A Amanda mudasse a tonalidade de voz. No caso como ela não está mudando a tonalidade de voz. Ela está simplesmente escrevendo. Colocasse em caixa alta, né. Em caps lock. As frases dela. As falas dela. E colocasse uma animação na expressão facial dela. Indicando que ela está ficando brava. Que você está deixando ela pistola. Que você está respondendo tudo errado. Entendeu? Do meu ponto de vista seria bom. Seria bom esse criador fazer isso. Tanto para as escolhas de fala. E para as escolhas erradas que você fizer. Igual por exemplo no começo do jogo. Que a gente tem que achar a loja de maçã. Beleza? A gente tinha três opções. A loja de maçã. Uma autolóxia do lado. Que eu não lembro qual que era. E um parquinho lá. Um balanço. Poderia o criador fazer o seguinte. Para cada escolha errada que você fizesse. Ou seja. A outra loja do lado. Ou o parquinho. Ela ficasse brava. Aumentasse a escrita da voz dela. Da fala dela. E a expressão facial dela mudasse. Seria bom. Se isso. Tivesse sido implementado aqui. Outra coisa também. Que eu acho que ficaria muito da hora também. No quesito do açougueiro. Adicionar a animação dele cortando. Sabe? Como por exemplo. Na hora que falar. Meat. No caso é carne. Fizesse a animação dele. Cortando. Ou assim como ele faz no jogo. A animação dele abaixando. Levantando. E cortando a carne. E aí. Depois de um certo período de tempo. A animação da Amanda. Olhando com o cara de psicopata. Para o Wooly. Beleza? E o Wooly olhando com o cara de assustado. Para a Amanda. Meu ponto de vista. Seria bom. Se ele. Se ele implementasse isso. Mas galera. Sendo sincero com vocês. Adorei esse mapa. Literalmente. Ele ficou bem. Bem. Bem fiel ao jogo. Eu literalmente. Assustei aqui. A hora que eu vi aqui. Ali no final. Vocês não tem noção. Do susto que eu dei aqui na cadeira. Qual é a caída cadeira aqui. Mas enfim. Eu gostei do mapa. E assim como eu gostei. Eu espero que vocês aí também tenham gostado. Beleza? Então se você gostou. Não se esqueça. Deixar aqui no seu like. Compartilhar esse vídeo. Se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito. E ativar esse sininho de notificações aí. Mais importante que isso. Adicione o ID dos criadores aí no seu jogo. Vai conferir o trabalho deles aí. Esses mapas para mim ficaram excelentes. Mas assim como eu falei. Eles precisam de algumas melhorias. Mas para mim eles ficaram excelentes. Bom. Mas é isso. Então beleza. Falou. Fiquei com Deus e fui. Tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.